Boas oportunidades, mesmo com cenário duro, já comecem a aparecer. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso Bate-Papo da Sexta, espaço onde debatemos o que aconteceu nos principais mercados e já tentamos, obviamente, projetar o que nos espera nas próximas semanas. E estamos praticamente já na prorrogação. Na semana que vem temos uma semana mais curta, em função da sexta-feira de Natal e a última semana, em função de férias coletivas, já o espírito entre Natal e Ano Novo aflorando por parte dos investidores. Tradicionalmente, temos uma queda drástica de liquidez. Então, eu até brinquei no título do nosso vídeo de hoje, o Rally ficou para a prorrogação. E a prorrogação é na próxima semana, porque se ficar para a última, é pênalti, e aí é imprevisível. Bom, quero te fazer um convite. Na terça-feira, 19 horas, próxima terça agora, estarei recebendo um grande amigo, André Fogaça, sócio fundador do Guia Invest, para a nossa última Foca Live do ano. Então, gostaria de te contar muito com a sua presença, porque o André vai nos ensinar a analisar uma empresa em menos de três minutos. E, em função disso, como se monta uma carteira eficiente de investimentos. Vai estar imperdível. O link está aqui embaixo para você se inscrever. É gratuito. Ou, se você não quiser se inscrever, aparecer aqui na terça-feira, às 19 horas, estará sendo transmitido de forma aberta a todos os nossos ouvintes. Então, muito bem. E o tema é inflação. O tema é debate nos principais bancos centrais do mundo. Se tinha uma expectativa em relação às taxas de juros, porque a inflação está pegando no mundo inteiro. Já vou mostrar um gráfico para vocês que ilustra um pouquinho isso. E, ironicamente, a expectativa era de que houvesse, já nos Estados Unidos, uma subida de taxa de juros por conta do FED, e aí a Bolsa caiu em função disso. Quando saiu a decisão, a taxa de juros não subiu e caiu por causa disso. Então, se ficar o bicho como escorrer, o bicho pega. Então, não tinha resposta certa, não tinha notícia boa em função disso. Por quê? Porque a inflação está pegando no mundo inteiro. Dê só uma olhada nessa imagem, que eu mostro para vocês. Desculpe a qualidade dessa imagem. Eu estive em um evento da XP hoje pela manhã, com o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, passou uma perspectiva muito interessante do que pode acontecer no ano que vem. e eu tirei uma foto lá do painel e aí o reflexo acabou atrapalhando um pouco a imagem. Mas dá para ver aqui, isso aqui é uma imagem da inflação americana, que é a maior dos últimos 40 anos. E essa foto aqui, ela representa praticamente a foto do mundo inteiro. Se tirar uma foto do Brasil, está assim, de boa parte dos países da Europa, está assim. E a inflação passa a ser um problema a ser combatida. Então existe essa expectativa de subida de taxa de juros no mundo inteiro. Isso causa volatilidade, isso causa um pouco de estresse. E não foi muito diferente em relação à nossa Bolsa aqui no Brasil, que tínhamos uma expectativa de continuidade daquele pivô que estava em formação. mas fechamos aqui levemente em queda na semana, deve ter fechado em entre 0,30 e 0,40 de queda, estamos meio lateralizados, mas eu quero trazer fatores positivos aqui desta imagem grávida. Qual é o primeiro deles? O rompimento da LTB, como vocês conseguem visualizar aqui na imagem. Outro ponto, os preços permanecem acima das principais médias, a média de 21, a média de 9. As médias permanecem apontadas para cima. A média longa, que é essa amarelinha aqui, está virando para cima. E por muito pouco, os preços também não fecharam acima dessa média. A formação do pivô ainda não se desconfigurou. E caso ele seja confirmado, aqui já deixei desenhado para nós ganhar tempo, nós temos a expansão alternada de Fibonacci aqui nos 111 mil pontos, 6,18, e a expansão de 100% de Fibonacci lá em 114,300, muito próximo do último topo, o que inclusive traz a expectativa simétrica desse movimento. Então, como nós teoricamente precisávamos dessa semana para ter um desempenho talvez um pouco mais potente nos preços, e ela não veio, talvez a expectativa fique na faixa dos 111, lá na expansão de 6,18, mas nunca se sabe, mercado é mercado. Para sair bem na foto, quem sabe não se tenha uma puxada um pouco mais forte por parte principalmente dos principais agentes, os big players do mercado, e os 114 que possam ser atingidos. Coloca aqui embaixo, para mim, a tua opinião, qual é o teu palpite para a finaleira do ano. Se fica próximo do 110, 111, vai a 114, ou se perde a formação de pivô e vem testar novamente lá os 101 mil pontos. Bom, a minha visão eu já estou colocando aqui, já passei para vocês, e aguardo os comentários aqui embaixo no vídeo. Bom, e o que aconteceu com a taxa de juros? Aqui nós temos também algo bem relevante para mostrar. Eu vim animado, né? A taxa de juros vinha cedendo, isso era um sinal muito, mas muito positivo para a continuidade ascendente do movimento, e olha só o que acontece aqui essa semana, em função de uma série de fatores, especialmente fatores externos, a taxa deu uma subidinha, ainda nada muito relevante, mas mudou novamente a curva. E aqui, pessoal, eu lembro que cinco, seis semanas eu venho falando de oportunidades na renda fixa para vocês. Na curva longa, ela já deu, vocês já podem fechar as operações. Quem comprou 35 para cima, 40, 45, 50, 55, já botou dinheiro no bolso, inclusive, dependendo a magnitude do título, se você fez para título longa, já ganhou de 20% a 25% de ágio aqui. A oportunidade permanece na taxa curta, 23, 24, 25, que as taxas estão maiores do que a curva longa. Então, inclusive, para quem precisa de liquidez, eu venho falando disso nas últimas duas semanas. Então, a janela de taxa de juros está aberta, e essa subidinha aqui, melhora ainda mais as condições. dêem uma olhada a partir de segunda-feira, dêem uma olhada, entre lá no site do Tesouro, ou na plataforma da sua corretora, e você vai encontrar boas oportunidades. E a doleta? Bom, o dólar, em função de uma série de fatores, ele não cede. O Banco Central até passou algumas informações bastante preocupadas em relação à questão do dólar, porque ele é um fator preponderante no combate à inflação. A gente precisa que o dólar volte para o seu eixo. Preço correto, Caio Megalho, economista da XP, no evento de hoje de manhã, até comentou. O preço certo hoje do dólar é 4,60. Nós temos um prêmio de risco aqui embutido nesse patamar. E até a subida da taxa de juros já teria que ter trazido até mais capital especulativo para o Brasil, da renda fixa, que também jogaria essa taxa de campo para baixo. Mas, teimosamente, ela não cede. Isso ainda abastece a nossa inflação e preocupa em relação ao ciclo da taxa de juros. Que, em função até das informações que tivemos das últimas duas prévias inflacionárias, dão nossas uma pequena queda, mas ainda não o suficiente para que esse ciclo se encerre mais cedo. Então, a taxa de juros ainda permanece com uma expectativa um pouco mais alta. E isso acaba trazendo desafios para 2022. E lá fora? Bom, S&P já tinha comentado, né? Caiu porque ia subir o juros e depois caiu porque não subiu. Parece piada, mas realmente aconteceu, mas os preços permanecem em topo. E aqui vão se ajustando, o índice do medo permanece sob controle e sem maiores sustos no mercado externo. Bom, até dando uma breve resumida do evento de hoje pela manhã com a XP, lá onde cai negado, passou uma perspectiva. Além, obviamente, dessas preocupações ligadas à inflação, ao ciclo da taxa de juros. Inflação é problema no mundo inteiro, ela tem que ser combatida no mundo inteiro. Então, isso pode trazer um certo impacto na questão do desenvolvimento, do impacto no PIB, no crescimento dos países. No Brasil, o Banco Central já baixou a previsão de crescimento para 1, os agentes já estão baixando para próximo de zero. Então, somado à questão política, em função das eleições, trazem também um cenário desafiador e teremos um primeiro semestre bastante duro pela frente. Mas, se continuarmos fazendo as coisas certas, talvez já no segundo semestre as coisas estejam melhores e se joga tudo para 2023. E lembrando que os preços, principalmente ativos de risco, antecipam muito. Então, provavelmente, boas oportunidades, mesmo com cenário duro, já comecem a aparecer no primeiro semestre de 2022. Então, eu quero bastante atentos. E para que você saiba como encontrar isso de forma muito precisa e técnica, eu já fiz o convite e vou reforçar ele agora para você, terça-feira, 19 horas. André Fogaça, fundador e sócio do Guia Invest aqui comigo, vai nos ensinar a fazer isso com maestria. Então, eu estou te esperando. É de graça e imperdível. Pessoal, se gostaram, dá o like aqui, se inscreve no canal, não deixa de assinar o nosso canal do Telegram e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Bom final de semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho